Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Paola de Horte. Ela tem mais informações sobre a demissão de Geddel. Oi, Paola. Oi, Leandro. Olha, Leandro, essa demissão foi feita por meio de uma carta que foi divulgada agora há pouco pela Presidência da República. Segundo essa nota, o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Geddel Vieira Lima diz que resolveu pedir a demissão por causa das críticas que vinha recebendo. Ele pede desculpas, mas diz que coloca o interesse do Brasil acima de quaisquer outras questões. Nessa carta, ele também expressou confiança na condução do governo do presidente Michel Temer e disse que tem certeza de que o presidente conseguirá conduzir o país para um caminho cada vez melhor. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paola, pelas suas informações. E o presidente Michel Temer assinou medida provisória que permite licitar novamente e também prorrogar contratos em aeroportos, rodovias e ferrovias. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Mara Kenup. Oi, Mara. Oi, Leandro. Tudo bom? Olha, Leandro, é isso mesmo. A intenção com essa medida provisória é devolver a credibilidade do país no cumprimento de contratos e criar condições para investimentos em infraestrutura. Infraestrutura, em projetos de infraestrutura por meio do PPI, o Programa de Parceria e Investimentos. A medida provisória, o texto da medida provisória foi publicado hoje no Diário Oficial da União. São novas regras para contratos de rodovias, aeroportos e ferrovias, por exemplo, que poderão ser renovados e também concessões que poderão ser relançadas, abrindo espaço para novas empresas. Por isso, os concessionários que não conseguirem cumprir seus contratos, eles devem devolvê-los à União para que ela faça uma nova licitação. O objetivo principal com essa medida provisória é gerar empregos e crescimento para o país. Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações aí da Esplanada dos Ministérios. Vamos falar de saúde agora. O Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para combater o mosquito Aedes aegypti. 855 cidades brasileiras estão em situação de risco para surtos de dengue, chikungunya e zika. O dado divulgado pelo Ministério da Saúde é resultado de uma pesquisa realizada em mais de 3.700 municípios do país. O risco de surto de dengue, febre, chikungunya e zika foi constatado em mais de 37% deles. Em quase 63% das cidades, a situação é considerada estável. Foram registrados quase 1,5 milhão de casos de dengue no país até outubro deste ano. Uma queda de 5,5% em relação a 2015. Foram cerca de 600 mortes registradas pela doença em 2016. O número representa uma redução de mais de 35%. Os casos prováveis de zika passaram de 208 mil em 2016. Foram confirmadas 3 mortes pela doença. No caso da febre chikungunya, foram 251 mil casos suspeitos este ano. Em 2015, foram registrados 26 mil. Toda vez que a população é atingida por uma dessas endemias, ela fica imune. Então, como chikungunya é novo e tivemos 25 mil casos ano passado, tivemos neste ano 250 mil casos, 10 vezes de crescimento. Então, qualquer crescimento para o ano que vem, que seja muito menor do que deste ano, representa muito mais pessoas atingidas. E uma campanha quer envolver a população no combate ao Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o vírus zika. Ela vai ser veiculada na TV, no rádio, pela internet e nas ruas. E traz depoimentos de vítimas e familiares de pessoas que tiveram essas doenças. O tema deixa claro, um simples mosquito pode marcar uma vida, um simples gesto pode salvar. E a ação ainda vai contar com uma mobilização nacional. Nós queremos que as pessoas percebam que é muito melhor cuidar do foco do mosquito do que sofrer pelo resto da vida a consequência de não ter feito esse gesto. Nós esperamos terminar 2017 com estatísticas mais favoráveis na questão do resultado desse combate que será feito com a ajuda de cada cidadão. Por favor, cada cidadão está convocado a nos ajudar a combater o mosquito. No dia 2 de dezembro será a mobilização nacional contra o mosquito Aedes. A ideia da campanha é reforçar que toda sexta-feira é dia de faxina contra o mosquito. Hoje, muitos comerciantes prometem produtos mais em conta, tanto nas lojas como pela internet. É o Black Friday, mas o consumidor deve ficar de olho na hora de fechar o negócio. O alerta é do Ministério da Justiça. A ação começou nos Estados Unidos nos anos 90 e chegou ao Brasil em 2010 por iniciativa de uma empresa especializada em descontos na internet. Da mesma forma que a norte-americana, a Black Friday brasileira também ocorre todo ano na quarta a sexta-feira de novembro. E os anúncios das promoções são tentadores. Descontos que podem chegar a até 70%. As ofertas estão na internet e nas lojas. Muita gente espera esta data para fazer as compras. A gente vem para fazer as compras para o Natal. Nos outros períodos o valor costuma aumentar, então a gente costuma comprar nesse período. Em meio a tantas ofertas, o consumidor precisa ficar atento para não cair em propaganda enganosa. Tanto na internet quanto nas lojas físicas, a pessoa deve tomar alguns cuidados para que a compra seja segura. A primeira dica acaba sendo a mais difícil. É resista à compra pelo impulso. Todas as promoções, no fundo, elas estimulam essa compra pelo impulso. Então, a primeira orientação é para que, de fato, o consumidor reflita, veja se, de fato, ele precisa daquele produto e pesquise bastante antes de tomar qualquer decisão. Para garantir que tudo saia certo nas suas compras neste final de ano, fique atento. Informe-se sobre a reputação da loja em que pretende comprar. Cuidado com e-mails e sites fraudulentos. Procure no site informações básicas sobre o fornecedor. Pesquise sobre os produtos que deseja comprar e avalie a variação de preço da promoção no dia da oferta. Guarde todos os registros de sua compra. Verifique se o site da empresa possui conexões seguras para a proteção de seus dados. Não forneça seus dados bancários a sites que não possuem certificados de segurança. Teve problemas nos sites de comércio eletrônico? Procure o fornecedor. Em caso de não ser devidamente atendido, o consumidor deve recorrer ao Procon e também ao portal consumidor.gov.br. O serviço já conta com adesão de 351 empresas e quase 400 mil usuários cadastrados. Atenção e cuidado são coisas que a gente não pode abrir mão nunca e monitoramento constante. A gente continua de olho para saber se de fato o consumidor não está sendo enganado apenas com o nome de promoção. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.